Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová está aqui Ele mesmo já está Ele é o grande general Leão da tribo de Judá Se você está cansado Ele vai te renovar Abre bem a sua boca E comece a adorar Eu quero ver, quero ver Eita glória Bom dia, povo santo Povo amado, querido e abençoado Hoje, dia 10 de outubro de 2023 Bom dia, estamos nessa terça-feira abençoada Bom dia, amor Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, povo de Deus Bom dia, povo de Deus Família Pão da Vida Uma terça-feira abençoada Que as nossas ovelhinhas sintam Cada dia mais a presença A mão potentosa sobre a minha vida E a vida de cada um de vocês Um dia abençoado Em nome de Jesus Amém, queridos, amados Mais tarde tem Fonte dos que Clamam Com a pastora Jó Sanete E a missionária Adriana Karina Hoje nós vamos falar sobre perseguição Perseguição é terrível, né? E você sabe que os cristãos São perseguidos Porque Jesus Cristo disse Perseguiram a mim Perseguiram também a vós E nós vamos entrar na palavra Antes da nossa oração Para falar um pouco sobre isso Porque também vai servir de encorajamento Para todos nós O povo judeu O povo de Deus O povo escolhido Foi e sempre será O povo mais perseguido da terra Só para você ter uma ideia De 1933 a 1945 Foram dizimados Seis milhões de judeus Se os judeus não fossem O povo de Deus Já teriam sido varridos Da terra É um povo que se multiplica É um povo sábio Um povo inteligente E acima de tudo Um povo escolhido por Deus A Bíblia avisa Que quem ama Jesus Será perseguido Por causa da sua fé Um viver santo Causa desconforto Em outras pessoas Algumas pessoas Irão se opor E lutar contra nós Mas em Jesus Nós podemos suportar E superar toda perseguição Não precisamos ter medo Da perseguição Deus está conosco O perseguidor também Precisa de Jesus Cristo Paulo antes Era um perseguidor Da igreja Mas quando se converteu Ele se tornou Um grande evangelista Devemos amar Nossos perseguidores E orar pela sua salvação Veja o que diz A palavra de Deus No sermão das bem-aventuranças Em Mateus capítulo 5 No versículo 10 Bem-aventurados Perseguidos Por causa da justiça Pois dele Deles É o reino dos céus Discurso de Jesus Cristo Uma pregação maravilhosa Que toca os nossos corações E traz conforto Dizendo Bem-aventurados São aqueles Que são perseguidos Por causa da justiça De Deus Olha o que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 2 Coríntios 4 Versículos 8 e 9 De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Aleluia Em outras palavras Você sabe que Nós vivemos isso No nosso dia a dia Muitas vezes Nós nos abatemos Dividas dificuldades Da vida As lutas Mas não somos destruídos Por quê? Porque Deus Nos sustenta Veja que Hebreus Capítulo 13 Versículo 3 Lembre-se dos que estão Na prisão Como se aprisionados Com eles Dos que estão Sendo maltratados Como se vocês mesmos Estivessem sendo maltratados Essa palavra de Deus Em Hebreus 13 Nos faz lembrar agora Daqueles que estão Aprisionados Aleluia Os israelenses Presos pelo Hamas Levados cativos Aleluia Famílias inteiras Destruídas E nós sabemos Que nós precisamos Orar pela paz Em Jerusalém Pela paz Em Israel Deus Ele ama Todos que amam Israel E oram Pelo povo de Israel Porque nós somos O Israel de Deus Veja aqui O que está escrito Na primeira carta de Pedro No capítulo 4 Do versículo 12 Ao versículo 16 Amados Não se surpreendam Com o fogo Que surge entre vocês Para prová-los Como se algo estranho Estivesse acontecendo Mas alegre-se À medida De que participam Do sofrimento De Cristo Para que também Quanto A sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Se vocês São insultados Por causa Do nome De Cristo Felizes São vocês Pois o Espírito Da glória O Espírito De Deus Repouse Sobre vocês Se algum De vocês Sofre Que não seja Como assassino Ladrão Criminoso Ou como Quem se Intrometem Em negócios Alheios Contudo Se sofre Como cristão Não se envergonhe Mas glorifique A Deus Por meio Desse nome Aleluia A palavra de Deus Nos chamando Para sermos Corretos Direitos Que se vier O sofrimento Que não seja Pelo nosso Desvio De caráter Mas que seja Por sermos Cristãos E devemos Nos alegrar Nisso Aleluia O cristão É chamado Para ser Sal da terra E luz do mundo Como tal Ele deve Viver Veja o que está Escrito em João Capítulo 15 Versículo 20 Lembre-se das palavras Que eu disse Nenhum escravo É maior do que O seu Senhor Se me perseguiram Também perseguirão Vocês Se obedeceram A minha palavra Também obedecerão A de vocês Aqui Jesus Estava dizendo Me perseguiram Mas são obrigados A obedecer O que Deus Deixou escrito Por que? Porque o que Deus Deixou é mandamento E ninguém pode De maneira nenhuma Revogar Deus disse Passarão os céus E a terra E a minha palavra Não passará E você sabe Que essa é uma Grande verdade da Bíblia Nós vivemos no mundo Isso não é novidade Todo mundo vive isso Em que o errado Tornou-se certo E o certo Tornou-se errado No mundo em que As pessoas Têm vergonha De dizer que é honesto Têm vergonha De defender A moral Defender o bom caráter Defender um viver correto Estamos vivendo Essa época Aleluia E você veja Que nós temos Que viver alertas Irmãos Porque o que está Acontecendo no mundo Agora nesse momento É o princípio Das dores Aleluia Jesus disse Que quando você Ouvir Falar de guerra Rumores de guerra Terremotos É verdade? Olha agora mesmo Teve um terremoto No Afeganistão Grande Guerra Entre a Rússia E a Ucrânia Guerra entre Israel Hamas E ali pode Existe ali Um estupim Para uma Terceira guerra mundial Sem falar Na fome Que não está fácil Nós estamos vivendo Em nosso país Agora um período Assim Muito conturbado Aí você Jesus disse Quando você vê Pai contra filho Filho contra pai É o princípio Das dores E está acontecendo Está acontecendo Quantos crimes A gente viu Nesses últimos tempos Pai matando os filhos Filho matando o pai E a gente Às vezes vê Essas coisas Passarem diante Dos nossos olhos Chegar aos nossos ouvidos Mas precisa descer O nosso coração Como um alerta Um alerta De que Jesus Está voltando Aleluia Ele está voltando E ele está avisando Que está voltando E nós precisamos Nos precaver Nos preparar Para o encontro Com o cordeiro Está chegando a hora Não Não pense que é mais uma vez Alguém dizendo Que está chegando a hora Porque muita gente diz Desde que eu sou menino Que eu escuto falar Que Jesus vai voltar Primeiro lembre-se Que se você partir hoje Para você Ele já voltou E lembre-se Que para Deus Um dia é como um ano E um ano É como um dia Nós vamos agora orar E nessa oração Nós vamos pedir a paz Sobre Israel Vamos pedir a paz No céu das famílias Vamos pedir a Deus Que olhe para nós Com um olhar Cheio de misericórdia Que Deus socorra As famílias Que o Senhor Tenha misericórdia A palavra de Deus Diz que muitas São as aflições Do justo Mas que Deus Os livra De todas elas E é isso Que nós precisamos Dos livramentos De Deus Sobre nossas vidas Igreja Ore conosco agora Orando e dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui Diante Da tua face Para pedir Deus Por Israel A paz Meu Deus Pai querido Deus amado Nós Assistimos Pela TV Vemos pelo celular Por todos os meios De comunicação O sofrimento Do teu povo Ali em Deus Sofrimento Dos dois lados Pai O homem Que prefere A guerra Para o domínio E se esquece Que ela só traz Destruição Pai Nós te pedimos Tenha misericórdia De Israel 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 Teu povo Teu povo separado Teu povo escolhido Aleluia É teu povo Deus Que o Senhor Tem sustentado Durante todos Esses anos Visita Cada coração Pai Daqueles prisioneiros Que estão na mão Dos inimigos Sendo ameaçados De morte Dia e noite Sendo humilhados Paisinho Nós oramos E pedimos Pelas crianças Que estão no meio Dessa guerra Sofrendo Deus Sem entender nada Sem compreender Por que tanto ódio No coração do homem Aleluia Oh Deus Que bom seria Que todos Conhecessem A mensagem Salvadora E redentora De Jesus Cristo E se rendesse Deus Aos teus pés Aleluia Oh Deus O Senhor Nos manda Amar Perdoar Abençoar Quem nos amaldiçoa E nós estamos aqui Para obedecer Mas pedimos A tua misericórdia Sobre a vida De todos Que ali estão Visita Deus Visita os corações Aflitos Visita os perseguidos Visita Deus Aqueles que tem Fome de justiça Visita aqueles Que clamam Deus Na escuridão Na escassez Aqueles que na solidão Gritam pelo teu nome Aleluia E pedem a tua provisão A tua providência O teu socorro Aqueles que invoquem Orações A tua misericórdia Pai querido Deus amado Abençoe a nação Brasileira Pai Abençoe o povo Brasileiro Deus Chega com providência Na vida de cada um De nós Sim pai Tu sabes O quanto nós Precisamos Deus Ouvir a tua voz E seguir os teus Preceitos É isso Meu paizinho Querido Meu Deus amado Que nós pedimos Meu pai E agradecemos No nome santo De Jesus Cristo Abençoa todos Pai No nome de Jesus Amém Amém papai Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Glória a Jesus Muito bem Amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Com pelo menos Dez pessoas Isso Amém Daqui a pouquinho Tem Bom dia Jesus É sim E o nosso Beijo nas nossas ovelhinhas Muito obrigado Por estar conosco Couto lá Tem hoje né pastor Tem o Couto lá Eita Tem que ter terça-feira Couto no lá Vai vir agora O pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Depois o Couto no lá Pocinho de Jacó Bem vim pastora Jossanete Adriana Carina Com fotos que clamam E vamos seguir Servindo a Deus E nos alegrando Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Obrigado E nos alegrando Canta, canta